Oi pessoal! Hoje vamos reagir ao fim dos... Vamos morrer? Que barulho foi esse? Bom pessoal, vamos hoje ver Como é que os Rainbow Frames morreram Morreram! Mas antes de começar o vídeo, 5 segundos Pra deixar o like Meu Deus! Sim! E começou Começou! Tá com raiva, tá com raiva Ó o Blue! O Blue tá falando que ele correu muito Correndo muito! Azul! Você conseguiu capturar eles? Quem? Não, chefe! Não sei! Você só tinha um trabalho! Mas, chefe! Eles foram muito rápido! O Blue bairro de panquecas? Sei lá! Essa é a sua última chance! Outra chance? Uma chance? Zzzzzzzzzzzzzz É laranja! Acorda! Essa é a minha última chance! Zzzzzz! Você consegue me ajudar? Ah, deixa... Deixa pra lá Ah tá bem lindo. Ah deixa pra lá. Ah tá bom, vou embora. E um, dois, três. Dois, três? O que que eles estão fazendo aí? Tá chuva. O bonecão do posto tá maluco, tá doidão, vai dar um tapinha nas costas dele assim ó. Balança a mão pro alto. Ah deu um tapinha viu? Será que ele vai balançar? Balança. Balançando, vou esquecer. Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Vem na palma e abre a mão. Bonecão do posto tá maluco, tá doidão, levanta a mão pro alto, balançando. Ah, você sempre esquece né? É. O que é que ele tá fazendo? Ele tá falando. Eu sei lá, eu só vou falar pra entender. Smails like. Pedindo like, deixa um like aí. Quando é quando eu posto. Uau. Tá dando o jump scare dele. Outro sacrifice. Não, não, não. Bota ali, bota ali. Smails gosta. Gosta de que? De terra, meias e pênis. Eca. Foi embora. Foi embora. Don't find the ground. Take care. Você consegue se cuidar sozinho, ok? Ok, será que ele consegue se cuidar sozinho, Rick? Não sei, vai morrer. Thanks for Paul. E voltou pra janelinha dele. Ventilação. Ventilação. Tá criando rosa. Tá criando rosa. Hora de você morrer, Blue. Para aí. Eu tenho minha surpresa pra você. Foi em cacas de blueberry? Não. Conhece o bottle trap pink. Conhece o rosa. Ah, eu entendi a história. O vermelho, que o Blue matasse todos os amigos dele. Só que o Blue era amigo. Aí o Red descobriu que ele era amigo do Purple e do Green. Aí criou o rosa pra matar todo mundo. Bebop. Bebop. Ih, batalha, batalha. Vamos batalhar agora. Batalha. Estou com sangue. Ah, você não é real, meu friend. Eu vou te atacar. Sabia um bocão só? Já era? O meu? Já. Só uma bocarada, só. Ah, gostei disso. Gostei de Blue Bear. Ainda prefiro rosa. É, eu também. O rosa vai papar todo mundo. É. A rosa foi embora, né? Tum, tum, tum. Você tava rotando, viu? Só deixou o olhinho do Blue. Vazio! Cadê o meu cereal? Uuuh! Quem tem o cereal dele? Eu vou te achar. Ih. Vou ficar esperando. Acho que vai fazer uma armadilha pro Blue. Se sim. Você está rindo agora, Trenton? Quem é Trenton? É ele. É o creador da fábrica, eu acho. Ah, tá no banho? Ele tá tomando banhozinho. Tô tomando banho. Brilho, você tá tomando banho. É o melhor. Brilho, verde. Ó, chefe. Nunca gostei. Eu sou você pra conseguir. Você é como você. Hum, não. Não fez isso. Você conhece? Não, não, chefe. Blanche é melhor. Ah, sim. Ah, foi o Orange. Ah, será que vai mandar o Pinky pegar o Orange? É. Será? Deve ser. Ah, não. Não é que o vermelho quer matar todos os amigos, não. É isso, não. É outra coisa. Eu sei lá. Vinte, um, vinte e dois, vinte e três. Ah, ele tá fazendo exercícios. Pronto para o trabalho. Ele dormiu. Espere. Os Barband Theatre, acorda! Você comeu no cereal? Hum, não, chefe. Não sei o que você tá fazendo. Ah, esqueci. A bebe dormindo aí. Orazã tá dormindo. A bebe dormindo. Quem vai chegar. Merda não, Gray invece. Elodie. O que que tá aí? Procurando. Eu ouvi alguma coisa. Ela voltou a dormir, mas não viu nada. Ela chegou de mansinho. Ela vai abrir o bocão. Não! Oh, tadinho. Tá de novo. Ele arrotou. Eu tô com fome. Ele arrotou. Arrotou? Arrotou. Nossa, com barriga cheia. Tá de novo. Por favor! Ah, porra, tá de novo. É, cabelo é nariz, rocou. Não, nariz, sei lá, é... Gray, conheça o Bottle Pink. Gray, a sua vez de ser o melhor. Melhor? Melhor. Bang, bang. Hum, tá de novo. Eu fiz você. Não, você está errado. Eu fiz você. Oh! Hum, mostra pra ele, Bottle Pink. Você é o melhor. Ok, agora todas as suas práticas de trabalho serão... Sei lá, eu não tô identificando as suas línguas, não. Vai, 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 vai. Será que o Blue fazia, né? Ah, é? Tá falando que o rosa é tipo um Blue, só que melhorado. Eu acredito em você, Green. Mas foi o Green que falou isso. Eu acredito em você, Green. É que o Green, ele não bate bem na cabeça, sabe? Ele fala de mim mesmo, é... Ah, ele fala a terceira pessoa. Melhor, blé. Eu vou te mostrar um treino difícil. Será que quando ela papar o Green, vai ficar os bracinhos pra fora, assim? Essa boca dela. E eu sou em dela, ó. Não! Meu Deus! Papou o Green. Feitou! Feitou verde. Feitou verde. Ah, meus dias. Ah, ele tá vendo tudo, tá gravando tudo. Ah, o quê? Tira. Sal correndo, hein? Seu gesta aí. Ih, qual a reiade? Ficou do mal, está no mal. Eu vou matar todos os Rumble Friends. E já era. Não, não, não. Por que eu faz isso? Eu fiz você. Você é fofo. Não, vai pra trás. Vai pra trás. Uno, remers. Não! Ah, que isso? Popo, socorro, Popo. Socorro, Popo. Agora você vai morrer. É... O que é que o Popo tá? Não vai voltar. Não sei. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá gritando. Popo não irá vir pra te levar você. Não, não, não. Não, não irá sozinho. Tá, 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 tá correndo. Pô, chegou. E quem, sim? Ah, ele usou um no reverso. Aí, quem foi pra ventilação foi o Pink e o Purple foi pra terra. Será? Ou não, não. Não, volte aqui. Cadê? Pisconde agora. Pisconde, pisconde. Ah, eu gostaria de falar com você. Você comeu todos os meus amigos. Você é um monstro. Monstro. Onde? Eu vou ver se é o, sei lá. Um Purple assadinho. Eu quero um Purple assadinho. Ah, finalmente, eu montei um plano pra parar esse monstro. Será que ele vai? Meus amigos, Blue, Green, Orange. Será que ele vai acabar com o Pink? Estou torcendo pra você em Purple. Vamos lá, vamos lá. Vamos, que eu estou segura. Vamos lá, Purple. Cuidado aí, Purple. Olha pra trás. Não, Purple. Olha pra trás. Olha pra trás. Não. Não. Ah, é melhor ficar quieto. Olha pra trás. Não. E agora foi atrás do Red. Olha lá, bolinha, cola, Paulinha. Volta aqui. Captura se for capaz. Ah, eu vou te pegar. Eu vou te fazer alarme. Isso, corre não atrás do Red. O Red vai pagar pelo que ele fez. Venha, venha. Pisconde de novo. O Red. Mas peraí, peraí. Se ele comer o Red, ele vai escapar daí. E se ele escapar daí, ele vai comer todo mundo do mundo. Às vezes ele pode vir até aqui papar a gente. E agora? É, Red. É capoe. Ih, peidou. 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 Chamou a atenção. Agora já era. Agora o Pink vai atrás. Não adianta. Desculpa, Purple. Olha quem está pedindo desculpa. Ele achou. Ah, eu deixei. Suas últimas palavras. Suas últimas palavras. Ele deu no reverso. Ele deu no reverso. E agora onde ele quer parar? Agora ele que vai trabalhar. Ele virou Red? Chefão? Não, não, não. Não aconteceu nada. Ele deu no reverso. Mas passou um pintinho amarelinho. É, agora é o pintinho que vai assombrar o rosa. É, o pato. É, o pato. É, o pintinho. Eu vou te matar. Nossa, o dente dele. Rosa. Você matou todo o Rambo Frank. Agora ninguém sabe o que aconteceu. Se você quer saber o que aconteceu, deixa o like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.